Olá, gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha saída de São Paulo para Boa Vista Roraima, tá, gente? Um pequeno vídeo que eu vou contar pra vocês, certo? É isso aí, gente! Que dia tão lindo, nunca esquecereis Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Que dia tão lindo, nunca esquecereis Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Linda! Obrigado, amado, por cantar tão lindo Essas músicas lindas, maravilhosas Que fazem parte da minha história de amor No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês Como ele nasceu Esse aqui foi o primeiro sapatinho que ele ganhou, gente O sapatinho que minha amiga Alvina deu pra ele, todo de crochê Lá o pessoal em Boa Vista, lá em Roraima Trabalho muito com crochê, coisa mais linda, né? E ele nasceu todo cabeludinho Aqui é minha mãe segurando ele, né? O cabelo todo cheio, minha gente Precisa ver Olha ele pequenininho aqui ainda, olha comigo Aqui, ó Bem bebezinho, viu? Então, gente Daí quando ele foi fazendo dois meses Três meses O cabelo foi assim, rolando Ficando aquela roda assim Que eu lavava, não tava secando Tava ficando aqui, mofendo o cabelo Aí com seis meses, gente Olha como ele ficou o cabelo Tive que cortar Porque olha Olha o cabelo Como ele ficou redondo O cabelo dele, olha só Olha que fofo, meu filho Seis meses eu cortei o cabelo dele Porque ele não tava dando mais pra lavar Ele não tava secando do jeito nenhum Tava aquela coisa cheia Gente, enrolou muito Cresceu bastante Muito cabeludo, muito Olha ele aqui Seis meses Ah Que jogo de cabelo Cabelo bem redondo Bem parecido com o cabelo do pai, né, gente Olha aqui, olha Quando eu conheci o pai dele na adolescência Ele era assim, adolescência Até os 20 anos Por aí Uma pessoa que não gosta de aparecer Ai, Deus Eu já tinha falado assim Que o pai tinha juntado o nome dele Com o meu, né E logo depois que meu filho nasceu Ele já enviou já uma procuração Pra mim fazer o registro de nascimento Do meu filho, né Senão eu não podia viajar também É, de fazer ficha Tem que ter o registro, né Logo que nasceu já fiz Logo o registro de nascimento Então, gente Depois de tantos problemas Tanto, é Tanta coisa, né Saúde do meu filho Tantos problemas E já foram passando já mais de ano E passando tempo E eu de volta pra Roraima E não tava dando certo Eita, gente Tanta coisa, viu É uma reviravolta as coisas, né A gente faz plano A gente faz plano Deus faz outro É assim mesmo a vida da gente, né Daí então, meu amor Foi preparar o dinheiro Pra me enviar, né Pra me comprar Minhas passagens A minha passagem De avião, né Porque meu filho era pequeno Ele não pagaria a passagem, né E aí eu fui procurar as promoções, né Que é muito caro a passagem pra lá Daí eu comprei a passagem A saída de Guarulhos Às sete e meia da noite Fazendo conexão em Brasília Pra chegar no aeroporto internacional Atras Brasil Contaniede Em Boa Vista, Roraima O previsto era Era uma e meia da manhã E meus irmãos Minha família Foram me deixar Lá em Guarulhos, né Todo mundo Queria ir me deixar lá Não sabia quando é que Ia ver a gente, né Meu irmão mais velho Tava tão Todos meus irmãos Queriam ver a minha saída, né E quando chegamos No aeroporto em Guarulhos Que é um pouquinho longe De Osasco É, aí Avisaram que o meu voo Ia atrasar Daí meus irmãos Ficaram lá um pouco, né Não sabiam A hora de atraso Que eles davam pra ver Os aviões no pátio, né Hora de sair assim, né Mas aí Terminou eles irem embora E eu fui lá Pra sala de espera Eu e José Hélico E meus irmãos foram embora E eu fiquei lá Aguardando a saída A hora do voo, né E é isso aí, gente Por hoje é só Muito obrigada a todos Inscrevam-se em meu canal Dê joinha Muito obrigada, viu